A previsão é de mais uma madrugada congelante em Porto Alegre, talvez a mais fria do ano até agora. Por isso, o Esporte Clube Internacional decidiu abrir as portas do ginásio gigantinho para trazer um pouco de conforto à noite de pessoas em situação de rua. E já no início da tarde, havia fila aguardando a abertura dos portões. Um precisa ajudar o outro, né? Então esse projeto que eles estão fazendo aí, o pessoal da rua, todo mundo agradece. Hoje, geralmente, no centro acabou falecendo um dos nossos irmãos da rua aí, né? Então a gente precisa desse apoio. Passa o mal de tanto frio. A gente não pode nem dormir com tanto frio. A iniciativa foi inspirada no exemplo dos hermanos do River Plate. O time argentino ofereceu o estádio monumental de Núñez como abrigo na madrugada de quinta-feira. A gente sabe que não é a solução final, né? Não é a grande solução para o problema, mas eu acho que é um grande passo para a conscientização. Cerca de 300 colchões foram trazidos pela prefeitura e estão sendo espalhados pelo ginásio. Este canto será reservado a mulheres e transexuais e aqui será colocada uma barreira para dar mais privacidade. A maior parte do espaço é reservada aos homens, já que a estimativa é de que 98% da população de rua na cidade é do sexo masculino. O dia frio foi aquecido pela corrente de solidariedade. Durante a tarde, as doações não paravam de chegar. A Nadiane trouxe cobertores para apoiar o time mais uma vez. Sou torcedora, a minha filha joga na categoria de base, então a gente sempre se envolve. Já a Paola e a Rosaura tinham roupas infantis para doação. Um bom motivo para vir até o Beira Rio. Torcedoras do time é rival, mas eu acho que numa hora dessa é importante, não tem rivalidade independente do time. A gente tem que se unir e fazer o possível pelas pessoas que precisam. O Grêmio também está fazendo a parte dele. Está ajudando, eu não sei, está ajudando também. Sim, o Grêmio também está mobilizado. Dois ônibus chegaram trazendo cobertores e alimentos para o jantar e o café da manhã. É uma jogada de mestre, o maior clássico do futebol brasileiro, unido pela rivalidade do bem. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, é um momento máximo. À noite, será servido um sopão. Os moradores de rua poderão trazer o seu animal de estimação. E quem quer contribuir, mas não conseguiu vir hoje, pode levar donativos até o ponto de coleta da Prefeitura, no bairro Menino Deus. O Palácio Piratini também estará aberto neste sábado em uma ação da Campanha do Agasalho. O Palácio Piratini também estará aberto neste sábado em uma ação da Prefeitura, no bairro Menino Deus.